Um homem de 68 anos morreu ontem à noite em Arasatuba, depois de ser atropelado na Avenida dos Araçás, uma importante ligação entre o centro e a zona leste da cidade. O Guilherme Leal está ao vivo e conversa agora com a gente. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Como você disse, o acidente aconteceu na Avenida dos Araçás, que é uma ligação muito importante entre o centro e bairros populosos da cidade, como o Iuda Mandarino e o Moarama. Ontem, no momento do acidente, segundo o corpo de bombeiros, a via estava bastante movimentada. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, o seu Juarez Silveira da Silva, estava tentando cruzar a avenida quando foi atingido por um motorista que dirigia um carro. Esse motorista contou para os policiais que não conseguiu enxergar o seu Juarez, já que uma moto teria ofuscado a visão dele. O seu Juarez chegou a ser atendido por uma equipe do SAMU e também do Corpo de Bombeiros, aqui de Aracatuba, só que, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Ele teve fraturas muito graves no pescoço, então, infelizmente, não conseguiu sobreviver. Ainda sobre o homem que causou o acidente, ele foi levado para a central de flagrantes, aqui de Aracatuba, passou pelo exame do bafômetro, que deu negativo, ou seja, ele não estava alcoolizado, prestou o depoimento e agora vai responder aí em liberdade por esse crime. Tá certo? Andréia, com relação ao enterro, está acontecendo agora na Capela da Saudade, aqui em Aracatuba. Perdão, o velório está acontecendo agora aqui na Capela da Saudade, em Aracatuba, e o enterro vai ser às quatro e meia da tarde no Cemitério da Saudade. Andréia. Obrigada, Guilherme, pelas informações. Obrigada, Guilherme, pelas informações.